Fala, torcedores! Já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei no vídeo. Antes de tudo, queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários agora mesmo. Qual será o placar do jogo? Vá lá nos comentários e escreve qual será o placar da partida na sua opinião. Essa partida será muito importante para as equipes. A transmissão desse jogo será pelo serviço de streaming, Max. Na descrição do vídeo, temos um link promocional do Premiere. Acesse e aproveite! Acesse e aproveite! Acesse e aproveite minha parte da partida no canal, Fortaleza! 12 guests, então, atualmente, seus biscileiros dezemios são apresentativos. Aí, se esqueça de preservar a sua palavra. Um abraço! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.